Olá pessoal, Moto Pereira 79 para mais um vídeo amigos Pois então pessoal, ainda bem, vou-vos contar como vocês já viram no tópico, está aqui um bocado vento Como vocês viram já no tópico do vídeo, vou contar aqui o que se passou em concreto Portanto, no acidente que eu já falei algumas vezes, passou-se aqui nesta avenida, portanto eu vou-vos mostrar Portanto, como estávamos a dizer, o carro vinha dali, eu vinha dali, vinha deste sentido, e o tipo vinha daqui de baixo Eu sei que o apontar é feio, mas olha, só para que vocês tenham uma ideia de como é que foi Portanto, havia aqui uma intersecção, para aqui, para a placeta dos Acres do Sardão Acessam, portanto, para os Acres do Sardão, a placeta dos Acres do Sardão, que é esta aqui, não é? Esta placeta, está aqui Opa, pronto, eu vinha dali, mais ou menos onde vem este carro O tipo decide sair dali, não é? Decide sair dali do stop, porque havia ali um stop, não é como é agora Opa, e eu, pronto, com pouca margem, portanto, para travagem Ainda tentei virar a moto, portanto, lateralmente, virá-la de lado Opa, tentei virar a moto, mas não tive nada a fazer, não consegui Tive uma fração de segundos muito pequena, para pensar o que é que havia de fazer E, opa, e como estávamos a dizer, então tive uma fração muito pequena de segundos Então, opa, eu só podia ter duas reacções Ou uma, era, portanto, ou era, passar por cima do capô E, portanto, ia voar, não é? Não sei onde é que ia parar Não ia a grande velocidade, mas para ir pelo menos a 50, a 70 havia de vir Que isto é uma nacional, é nacional dos 122, ou abonida, baixo da gama Opa, pronto, e vinha, como estou a dizer, vinha de cima E eu tive aquela fração de segundos, ou passava por cima do carro Ou então, eu peguei o meu instinto, foi virar, tentar virar a moto Mas o meu impacto foi todo sobre o meu cotovelo esquerdo Opa, pronto, eu, pronto, fui ao chão Como qualquer outra pessoa tinha que ir, não é? Lógico O carro é muito mais, muito mais forte que a moto, não é? Opa, pronto, e, então, pronto, eu, tive, tive, portanto, tive que ser assistido Portanto, pelos bombeiros, portanto, sapadores de Gaia Desde já mando um cumprimento para eles E, opa, e depois, o que é que eu tive, tive, eu sei que tu a dizer muitas vezes, opá Porque isto é que os negros, opá, eu sei que, mas muitos, muitos colegas nossos Têm também esse sistema, que é de, portanto, ser repetitivos, não é? E, então, como estávamos a dizer, então, eu, pronto, fui assistido por sapadores Depois tive que ir ao indireita, não é? Passei logo ali, dois martírios, logo consecutivos Um, foi a primeira vez que me endireitou o braço E a segunda vez, quando foi ao Raio X A tipo, a deslocou-me outra vez o braço, portanto, para uma Para, portanto, para Portanto, outra vez, deslocou-me outra vez o braço Tipo, que ele a outra vez ou endireita, endireitar, pronto, sapá Aqueles filmes, como é normal nos hospitais Mas, do resto, pá, fui bem assistido no Santos Silva Não tenho grande razão de queixa Acho que, na minha maneira de ver, impossível ser mais bem assistido conforme fui Não posso ter, não posso estar a reclamar Depois, ó pá, depois disso, tive, portanto, tive que ser operado Fui operado, quer dizer, fui operado no dia 1 de outubro Dia 3 fazia anos Imaginem-se o filme que eu já estava a fazer na minha cabeça Mas, olha, é a nossa saúde Os anos, olha, vamos indo e vamos indo e vamos vendo Mas, pá, era chato passar no hospital Mas, graças a Deus, saí Saí, nem dormi, como diz o outro, nem consegui dormir durante a noite Prontos, mas tirando, pronto, depois daí Tive consecutivamente, pronto, tive que ir ao seguro Para tirar pontos Enfim, pronto, depois daí saltei, portanto, para a fisioterapia Para a clínica fisiatica das Antas À qual mando um beijinho muito grande para, portanto, para a Carla Almeida Que, para mim, foi também uma grande ajuda O meu médico me operou também, João Pedro Teixeira Do seguro, pá, que foi espetacular É especialista mesmo nesta estria terrível do cotovelo Foi o que eu tive E, além disso Depois, portanto, destes agradecimentos que eu estou a fazer Eu, pronto, tive isso Depois, posteriormente Depois voltei, portanto Voltei ao meu, pronto Passado cinco meses, mais ou menos Voltei, portanto, ao trabalho Não na totalidade, não na normalidade Na pizzeria Tive, portanto Tive Não fui trabalhar na totalidade Depois é que Depois é que voltei, não é? Dei o meu tempo à casa E E, depois, digo que Foi mesmo Já estava com o intuito, pronto Com aquela coisa, pronto De sair, portanto, da pizzeria Maneira que, ó pá Foi mais um empurrão, entre aspas Que eu tive Para sair É Pá Sei que Sei que Sei que isto é um vídeo, ó pá Pronto, se calhar para vocês Se calhar não vos diz nada Para mim esta data já me vai dizer Pai, me marcar para todos Todos os dias Que é uma data que não vou esquecer E uma das coisas, pá Que eu tiro deste acidente Foi que Mesmo quem, ó pá É uma delação Que eu vou tirar com vocês Quem, ó pá Quem faça entregas Quem faz Quem faz Quem anda de moto Ande sempre com o equipamento Ok, pessoal E vamos passar para outro ambiente Melhor Que este Que eu não estou a prestar A fumar aqui Ok Que eu não me estou a sentir Muito bem de estar aqui Ok, pessoal Até já, então Pois é, pessoal Então Não estava a dizer Acho que Não descobrem Portanto De um bom equipamento Estamos aqui Portanto Ao panorinho Vou-vos mostrar Portanto É um sítio Que eu ainda Não tive a oportunidade De vos Vim fazer aqui Um blog Mas vou-vos mostrar Pronto Ok Ok, pessoal Como vocês vêm Porém, é um sítio Muito bonito Estamos aqui A Suzy E hoje Eu vim por lá Aqui Mesmo quase Em cima Da areia Com jeitinho Que passo Penha lá Mas voltando Ao assunto Sinceramente Não descobrem Não descobrem Portanto De um bom equipamento E ao fim E ao cabo Uma das coisas Que eu acho Que é fundamental Por exemplo Na minha recuperação Foi o fato Da minha mulher Os meus filhos Para me apoiarem Mesmo ao 100% Graças a Deus Estive A minha mulher Mesmo na mesma altura Tinha uma lombalgia O meu filho Eu fui operar dia 1 O meu filho Foi operar dia 15 Um sítio Que ele tinha Pá Foi tudo Foi tudo A uma A ajudar Sinceramente Pá Mas olhem Graças a Deus Estou cá E Foi por isso Que eu também quis Por um lado De ingressar no mundo Do motoblog Para portanto Fazer alguma coisa A nível de prevenção E tentar sempre Divulgar O máximo possível De coisas Que possam nos ajudar No mundo Do motociclismo Acho que É essa A minha ideia Pá Tinha também Alguns objetivos E Pá Tudo ajudou Ao fim ao cabo Para portanto Para Para concretizar Resumindo Portanto Aqui Do acidente Que eu tive Pá Sinceramente Posso-vos dizer Que Ao fim ao cabo Não ganhei Bem dizer Grande espingarda Com isso Muito pelo contrário Antes foi a meu vez O dinheiro não me paga O meu cotovelo O meu cotovelo Está na minha normalidade Eu fazia muito mais Que o que faço E Será um bocadinho Tenho Agora voltando Ao fim ao cabo Ao fim ao cabo Nada me pagava Paga-me Portanto O meu braço Está na normalidade Nada Não há dinheiro nenhum Que me devolva Portanto A saúde que eu tinha Nunca tive Tanto as duas De costas E outras coisas Que eu tive Depois da operação Nunca tive E agora tenho Infelizmente Não consigo Chega uma hora Tenho que me levantar Enfim Entre outras coisas Que infelizmente É chata a orava mesmo Que é uma palavra certa E Pá Sinceramente Além deste acidente Tive outros dois Em anos Também fui lá na pizaria E Pá Sinceramente Não descobrem Do meu equipamento Não descobrem Pá Acho que é fundamental Não descobrem De um bom equipamento Aqui não está muito bem Muito graças a Deus Está bom Não descobrem Acho que Pá Sinceramente É uma das coisas Fundamentais Mesmo para quem faz Distribuição Em cima de uma mota Ou faz passeio Ou whatever Que forem em cima da mota Pá Protejam-se sempre E a partir daí Eu Já tinha algum equipamento Não Só que não o punha ao uso Portanto Quando estava a trabalhar Portanto na distribuição E foi ao fim e ao cabo Também um ensinamento Para mim Antes de falar Mil vezes Mostrou O pá Andar com dois casacos Ou carácias Mas ao menos Estar protegido Minimamente Do que Ao fim e ao cabo Ficar Ficar sem um braço Ou coisas parecidas O pá Quando a gente pode Estar mais bem protegido Mais bem equipado Que é mesmo assim Eu sei que é chato Às vezes Eu tenho que gastar Alguns euros Mas é assim Mota É mesmo assim Mota Quem anda em mota Tem que investir Algum dinheiro E é isto pessoal Pronto Olha Não vos vou estar A quebrar muito tempo Os outros dois Assim Não vou estar a mencionar Não vou estar a falar Neles Porque foi coisas Ponto Que Foi coisas mais supéflas Não foi assim Nada gravidade Tipo só O segundo É que tive Um ligeiro desnível Na tíbia Pequeno O pá Da resto Pronto Estive tudo Na normalidade Graças a Deus Pá Sinceramente Não discorem De equipamento Sei que estou a ser repetitivo Mas não discorem Gastem O pá Olha É uns euros Que a gente gasta Mas não é uns euros Que a gente gasta Na farmácia E num hospital Ok pessoal Olha Sem mais delongas Vou-me despedir de vocês Aqui da Boarinho Vou-vos mostrar Mais um Grande abraço pessoal E até ao próximo vídeo Ok Não se esqueçam De deixar like E subscrever o canal Grande abraço E boas curvas Ok pessoal Tudo bom